Galera, boa tarde! Estamos aqui no canal do Navarro, onde música e literatura sempre acontece. E hoje eu vou fazer aquele vídeo de resenhas, né? Resenhas dos livros que eu li no mês de agosto de 2021. O mês de agosto de 2021, né? Foi um mês bastante rentável pra mim em quantidade de livros lidos e de boas leituras. E é por isso que eu tô bastante sumido aqui da rede. Eu devo aparecer muito raramente, né? Mas eu vou deixar sempre trazendo pra vocês algumas novidades, né? Então eu dei vários segmentos de projetos, terminei várias leituras, aproveitei esse tempo que eu tive pra ler Nora Roberts. Mundo Encantado, olha só que legal. Mundo Encantado foi uma das leituras que eu fiz nesse mês de agosto, né? Depois eu mergulhei no Reino de Cordina, comecei lendo Romance Real, olha só. Romance Real, o primeiro livro da saga, o Reino de Cordina. Intercalei lendo um e-book, um e-book legal aqui, ó, bem curtinho. H.J. Wells, chama-se A Porta do Muro. É um conto bem curto, rápido, tá disponível na Amazon, gratuitamente. Vale muito a pena. Na sequência eu li o segundo volume do Reino de Cordina, li Mercadora de Ilusões. Olha só que legal. Mercadora de Ilusões. E esse mês eu descobri uma grande escritora chamada Taylor Jenner Heights. Eu acabei lendo da Taylor Jenner Heights, Daisy Jones e the Six, excelente livro, cara, um livro muito legal. Depois eu mergulhei nos Sete Maridos de Evan e Hugo, também excelente leitura. Acabei me apaixonando pelos dois livros, muito bom. Li na sequência o terceiro volume do Reino de Cordina, o Príncipe Playboy, também li nesse período, né? Fiz uma leitura conjunta com a minha filha aqui, chamada do Milton Rantum, Dois Irmãos, um livro que foi indicado pra ela no colégio, né? Finalizei uma leitura que eu havia começado há dois anos, galera, há dois anos. E agora, finalmente, eu consegui sair das 300 páginas iniciais e ler todo esse calhamaço chamado Mulheres Perigosas. Uma reunião de contos de grandes escritores norte-americanos, ingleses, que o universo são mulheres perigosas. Vale muito a pena ler. Eu li mais um da Jane, da Taylor Janis Reins, ali, Depois do Sim, olha só. Depois do Sim, eu acabei lendo também nesse mês. Terminei o Reino de Cordina lendo Noites de Tentação, o volume 4, escrito muitos anos depois, dentro daquele projeto ambicioso que eu tenho sobre a Nora Roberts, que eu já comentei aqui. Também reli, isso aqui é uma releitura, Natal Mortal, da J.D. Robin, que eu também tô tendo que ler os 12 primeiros romances. Li novamente esse aqui, né? E fiz uma releitura também pro projeto de duas histórias que estão nesse livro aqui, ó, da Nora Roberts. Don de Natal. Aqui a gente encontra duas histórias. De Volta no Natal e Nosso Pedido de Natal. Vale muito a pena também dar uma olhadinha. E como eu mergulhei naquele universo do George R. R. Martin, eu acabei lendo, finalmente, A Guerra dos Tronos. O primeiro volume das Crônicas do Gelo e Fogo. Consegui, finalmente, também ler esse caramassuzinho aqui. E aqui foi bem legal, porque como eu vi a série, eu fiquei muito ligado nos personagens e o visual. Os atores que interpretaram cada personagem me vinham à mente sempre que eu estava lendo essa história. Muito legal. Então, essas foram as leituras que eu fiz no mês de agosto. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, não deixe de curtir. Vou deixar os links pra vocês, como eu sempre faço aqui. Se você puder nos ajudar comprando algum livro desses aqui pelo link, se tiver interesse, quiser bater um papo, basta contatar-nos, né? E você também pode ler minhas resenhas direto no www.caliup.brogspot.com. Lá eu tenho as minhas impressões sobre cada um desses livros escritos. É um meio spoiler. Eu tento não contar a história inteira, mas tento dar uma ideia geral do que acontece em cada livro. Então, eu agradeço a visita de vocês. Obrigado pelos comentários que eu tenho recebido. E até qualquer dia desses aí no canal. Um forte abraço do Navarco. Bye, bye. Tchau, tchau, galera.